O hambúrguer, gente, tô aqui de novo, gente, ó o hambúrguer, o hambúrguer, gente, aqui o meu punhão de trás já tá comendo dele, ó, legal, gente, aí tem um cliente ali, gente, comendo, ó, comendo hambúrguer, tá comendo o meu aqui, gente, vou pegar o hambúrguer, gente, foi só isso que eu vim avisar, gente, e o vídeo que eu fiz aí, o vídeo que eu fiz, né, gente, deixa o like, deixa muito like, gente, então, gente, foi esse o aviso, e vou pegar o hambúrguer, gente.